Música É baloeiro chamar o canal, né? Isso aqui não vai errar, não vai falar Não vai falar Não é muito a minha praia, baloeiro Não, mas nem a minha Fala galera baloeiros Estamos aqui em Sertãozinho Dessa vez em entrevistar o Lehmão Fala Lehmão Tudo bem? Beleza Léo? Como é que tá? Prazer pra todo mundo aí De ser entrevistado pelos baloeiros O Lehmão pra quem não conhece É o João Pedro Sorge Dominista brasileiro Teve um bom destaque no Juvenil Né Lehmão Todas as categorias sempre Tem rankings legais Tem rankings legal de PNU IGF também Que ele vai tá contando um pouquinho pra gente Então aqui pra mostrar um pouquinho Do que é o mundo do tênis fora dos grandes lãs Do que é o mundo do tênis fora dos circuitos Que vocês estão acostumados a ver na televisão E o Lehmão vai bater um papo bem bacana Com a gente aqui pra tá falando Um pouquinho de como que ele começou a jogar De como é que foi a trajetória dele Conta pra gente aí Lehmão Como é que foi o começo? Foi aqui em Sertãozinho mesmo? Como é que foi? Então o começo foi inclusive nessa academia que eu tô agora Primeira vez que eu tive contato com o tênis foi aqui A minha irmã e o meu pai eram sócios aqui dessa academia Que eles são moradores aqui de Sertãozinho E eu jogava futebol E aí eu comecei a acompanhar os treinos deles As aulas aqui Comecei a fazer também E logo um ano depois eu comecei a ter já Algum destaque assim né Nas aulas Nos campeonatinhos que eu tinha aqui E aí comecei a fazer parte de um treinamento em Ribeirão E aí foi só uma sequência de acontecimentos Que foi fazendo cada vez mais eu estar engajado no tênis né Com 9, 10 anos eu fui pra Ribeirão Comecei os treinamentos, comecei as competições Já paulistas aqui na região Aí com 12 anos Eu já comecei 11, 12 anos nos campeonatos nacionais Da Confederação Brasileira de Tênis 13 pra 14 eu fui a primeira vez jogar na América do Sul Com a Bolsa Pico Coçad Que muita gente conhece aí E aí com 14, 16 jogando já Bastantes torneios na América do Sul Comecei já com 16 A jogar alguns torneios profissionais Que nessa época Quando eu tinha 16 anos Aqui no Brasil tinha muitos torneios Cenipes né Os cenipes Os famosos cenipes Se matava lá Meu Deus do céu Todo mundo brigando por um convite na chave Então Aos 16 anos eu já comecei assim Aí 17 eu comecei também a jogar os torneios ITF Comecei a jogar Torneios ao redor do mundo Juvenis Que fizeram com que eu chegasse no melhor ranking Juvenil meu Da minha carreira como juvenil Que foi oito do mundo da ITF E foi no meu último ano como juvenil Eu tinha 17 anos E em 2011 Inclusive Nesse ano eu consegui jogar os três grandes lãs Eu joguei com o Langarroz O Wimbledon E o US Open A Australia Open eu não tinha ranking E acabei não indo Isso até é um tema né cara Que a gente passou por isso né Depressão do juvenil pro profissional E todo mundo meio que tem essa coisa Essa barreira a ser quebrada né cara Do juvenil para o profissional Sim E alguns conseguem lidar com menos pressão Outros conseguem lidar com mais pressão E isso é um tema que com o passar do tempo Assim no circuito a gente vai vendo O quanto que isso acaba interferindo nos resultados né Sim Não sei Não sei mas já fiz uma entrevista com o André Até tava comentando que eu particularmente Às vezes acabo sentindo muita pressão De jogar pelo resultado Essas coisas E isso acaba me travando um pouco É Você é mais tranquilo na relação a isso daí Ou você dá umas tramadas de vez em quando Não, não Eu assim Primeiro lugar que não existe nenhuma pessoa Que não sim que pressão né Você jogar tênis ou fazer um esporte Ou qualquer tipo de desafio, competição Vai envolver pressão né Não adianta você se enganar Ah não, relaxa, tranquilo Não Óbvio que você tem que aprender Ter artimanhas né É Pra lidar com isso Mas a pressão vai existir Eu sou uma pessoa que particularmente Sempre tive muita dificuldade com isso também Desde criança E isso acho que envolve muito da característica da pessoa Da família De como ela foi criada A cultura do brasileiro também Influencia um pouco como a gente vê o esportista né Como a gente lida com o esportista Como a gente encara o resultado A imprensa, a cultura do empreendedor Tudo isso eu acho que envolve Na maneira com que a gente aprendeu a lidar com a pressão né Então não é só Ah eu sou um medroso cagão E o cara... Não, todo mundo tem essas dificuldades né Então eu sempre uma pessoa Até hoje eu tô na verdade tentando Desenvolver e trabalhar essa parte do meu jogo Que eu acho que ainda tem muito a crescer Mas eu já aprendi bastante E até uma outra coisa aí Que eu não sei em você Mas eu vejo muito nítido isso daí Em vários jogos assim Você já tá há muito tempo no circuito Você já percebeu isso daí Acho né Que acaba chegando uma hora Que não é tanta diferença na bola Não é tanta diferença no físico Sim, sim E esses fatores que acabam dando a... Com certeza Aquela... A virada final Dando aquele 4-4 Dando aquele muito tie-break Sim, sim, sim E até... A gente tá vendo aí A gente tá gravando aqui Na época de Roland Garros A gente tá vendo os jogos agora em Roland Garros E vê o quanto que o Diogo e o Nadal Acabam jogando muito menos Quanto importante né cara É incrível Tie-break O Djokovic é a prova disso E o Nadal também A maneira que ele... Começa o jogo Muito aplicado taticamente É praticamente eu também comecei a dar uma estudada mais tática De um tempo por aqui Eles tem muito volume de jogo também né cara E assim... Na hora que a coisa começa a apertar Eles impõem esse volume de jogo muito grande E fica difícil o outro sustentar Exatamente Exatamente E você curte dar uma estudada tática assim? Isso pra galera mais curiosa aqui Vira e mexe E a gente ainda pergunta Inclusive deixamos uma caixinha de pergunta lá galera Que é bastante tema pro canal tático assim Galera tem curiosidade É... Você gosta de jogar... Se prende muito nesse lado? Você joga mais no instinto? Como é que é? Então... Eu... Eu acho que é uma parte do jogo essencial Importantíssima né Que não pode ser desconsiderada É... Inclusive eu tenho trabalhado também pra ser um jogador Que explora a parte tática melhor né Dos adversários do jogo Que proporciona Porque eu sempre fui uma pessoa como você falou mais... Mais no instinto É... Até porque a dificuldade minha Às vezes de lidar com a pressão Não permitia eu ver com clareza o jogo tático Isso acontece com muita gente né Isso é muito chato né Porque se você não tá tranquilo Tá sereno Você não consegue É... Pôr em prática a tática pré-estabelecida Ou executar todo o seu plano de jogo né Às vezes também você tem que se adaptar ao adversário As condições né O tênis ele é um esporte de adaptação Quem melhor se adapta as condições Exatamente Então... É um ponto que eu sim Tenho trabalhado bastante pra melhorar E que eu acho importante Eu costumo assim Não estudar pegar um caderno Estudar Isso eu realmente não faço né Não vou mentir Mas eu olho O que que... Por exemplo O que que o pessoal tá fazendo Como que eles tão jogando Exatamente Que quando é uma dificuldade aparece Como que eles saem dessa dificuldade Momentos difíceis O que que eles tão fazendo Isso eu olhando os jogos Eu presto atenção E é legal que até Pra trazer pro nosso jogo também né cara Claro A gente tem que ver O que os grandes jogadores estão fazendo É óbvio que assim Copiar é meio difícil né É muito difícil Pôr Pegar os caras né Assim não dá pra gente ter como Como parâmetro Isso né Mas eu acho que dá pra Pra tentar Eu que eles tão fazendo E adaptar a nossa realidade Exatamente É isso daí Eu acho que Cada vez mais o tênis tá pra esse lado né cara Tá tudo muito... É... Muito estruturado Muito moderno aí Todo mundo tem todos os jogos Todo mundo tá cada vez mais complexo Sim Eu acho que esse lado tático aí É o que mais O que mais meio que Acaba diferenciando assim né cara É... Você falou aí de adaptação né cara É... Quem joga no circuito aí É... Cada semana tá num lugar Cada semana tá num espaço diferente São diferentes E com isso a gente tá passando até alguns perrengues né cara É... Eu queria que... Tem uma galera que é curiosa pra saber Perrengue é um tênis Mas essa vida que a gente vê na televisão É muito diferente né Neymar Explica pra galera aí É... É... Pois é... A nossa realidade... Nossa não né Eu digo assim... A minha realidade de filters aí né Tem muitas situações que são complicadas né Que são... É... Que não aparecem na capa da cara né Vamos dizer assim né Exatamente É... Já aconteceram por exemplo Torneios em situações... De estrutura por exemplo Quadras muito ruins né É... Torneios que não oferecem nenhuma infraestrutura pro jogador Água... Nada desse tipo né É... Somente o arco e as bolas Ah... Já aconteceu por exemplo De... Eu ficar... Outro hotel Eu fui pro torneio em Argentina uma vez eu lembro Que era numa cidade de... Três mil, quatro mil pessoas Que assim... Tinha seis quadras né E o hotel Que eles chamavam de hotel Ficava junto das quadras E era assim... Um quarto... Muito simples... É... O chuveiro... Eu lembro até hoje né Assim... Que o chuveiro era um frio cara Lascado assim... Inverno muito frio O chuveiro era um cano Que saia da parede assim ó E tinha um cano E desse cano saia a água né Inclusive tinha um quarto de um dos outros meninos Que nem um cano tinha Saiu do buraco da parede Direto a água Então assim... Esse tipo de situação de infraestrutura Seja de hotel De estrutura da quadra A gente já pegou muita situação ruim Às vezes pra economizar também né Muitas vezes a gente opta por comer em lugares mais baratos Porque a remuneração dos filtros é muito baixa né Então... O custo é muito alto pra você viajar Viajar com um combinador que seja Então pega hotéis às vezes mais baratos É... Meio de transporte também acontece muitas vezes De você optar por um voo mais barato Com escalas gigantescas Com esferas gigantescas Dormir em chão de aeroporto... Ele até travado a vacuna no aeroporto Teve, teve, teve já Aí nessa loucura de viagem toda semana Às vezes você atrasa o voo Aí você tem que pegar o outro Porque você tem que chegar pro próximo turninho Aconteceu que eu fui subestado Com uma mala muito pesada Que é uma outra coisa pra economizar Que a gente enche a raqueteira Ou alguma coisa de... Nossa, vocês já estão vendo que eu lembro Pão duro viu Pois é... Se alguém quiser me patrocinar aí Pão duro Pão duro Os pneus fazem muito bem Enche a raqueteira As coisas assim De roupa Pra não pagar excesso de bagagem, né? Aí nessa aí Eu tava com uma mala Nossa, pesada pra caramba E tava atrasada Fui subir correndo a escada assim De dois em dois degraus Travou minhas costas, cara Me deu louco Eu fui assim Não, já chegou Já tem mil vezes De eu... É... Correr o aeroporto todo Cara, assim Eu chegar suando Com o portão fechando É... Cara... Não Já fiquei oito horas Em filas de aeroporto Já pra remarcar o voo Porque fechou o aeroporto Ah, tem histórias infinitas Não acabam mais E falando do mundo do tênis De status aí Pra quem não sabe Mas eu sei Esse cara aqui Já ganhou do Dominique Thin Pra quem não sabe Foi no juvenil Essa aí Ninguém tira de mim essa vitória Mas eu não jogo mais com ele agora Eu vou sair por cima Tá lá Tá 1 a 0 com o Dominique Thin, galera É... Foi um ano... Um dos anos que eu melhor joguei tênis Na minha carreira Que foi o meu último ano como juvenil Que eu atingi a posição de oito do mundo, né? No torneio preparatório pra Roland Garros Em Bonfilho Na Itália, né? Em Milão É o troféu Bonfilho Que eles chamam, né? Eu joguei com ele nas quartas de final Inclusive Eu lembro até hoje Que um dos meninos brasileiros Que tava lá no torneio É... Viu que eu cruzava com ele na chave Nas quartas de final, né? Falou... Já marcou a passagem pra sexta, né? Tipo, sexta era as quartas de final, né? Aí eu falei... É... Acho que vai ser difícil eu passar de sexta, né? Aí chegou as quartas de final Era contra ele, né? E eu fiz um dos melhores jogos do ano Joguei muito bem Ganhei desde 6-4, 6-1 E... Fui pra semifinal do torneio E foi uma vitória muito boa, assim Eu lembro até Fiquei zoando esse meu amigo depois É... Mas foi uma vitória E nunca mais joguei, né? Então eu já ganhei no campeão de grandes golpes Eu já ganhei no campeão de grandes golpes E outra coisa muito importante, né? Que até a gente colocou na chamadinha pra estar Quando a gente veio fazer entrevista aqui Que a gente veio Falar que já começamos bem Assim que nas primeiras entrevistas Já pegamos um cara que já jogou Copa Davis É... Dois anos atrás, né? Dois anos atrás, né? Exatamente Dezoito, contra a Dominicana, né? Foi... Foram dois confrontos, na verdade O primeiro, né? A minha estreia na Copa Davis Foi contra a República Dominicana É... Eu fui convocado E... Estreiei com uma derrota 7-6 no terceiro Primeira... Primeira... Primeira participação na Copa Davis É um jogo 7-6 no terceiro Com muita tensão E logo, não satisfeito com essa tensão, né? O confronto foi pro quinto decisivo ponto Era um jogo duríssimo também O Hernandes, né? O Hernandes foi 7-6 no terceiro Aí foi com o Roberto Sic, né? É... O quinto ponto A definição do quinto ponto ficou nas minhas mãos, né? E... Foi uma situação... Muito atípica pra mim Mas que... Pela pouca experiência que eu tinha Acho que eu lidei muito bem É... Me senti muito acolhido E muito empolgado De estar... Fazendo parte daquela... Daquela equipe Da... Daquele evento, né? Representando o Brasil E consegui jogar muito bem Apesar eu lembro de ter perdido O primeiro set contra o Sid, né? Tava jogando bem Tive muitas chances Deslumbrando uma possível vitória Nossa! Saí como vencedor Já começou na travada Já começou na porta Aí não É... 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 Aquelas pensamentos que fez Como tenista, né? E aí perdi o primeiro set E... Eu lembro que eu tinha... O Marcelo Mello tinha conversado comigo Um dia antes, né? E tinha falado uma coisa Que me ajudou muito Na hora do jogo Que ele falou Foca no que você tem que fazer E faz Independente de qualquer coisa É... E... Independente de que situação Vocês se encontrem no jogo Tenta focar no seu objetivo E vai lá e faça E eu lembro que isso Veio na minha cabeça Que... Eu desmorelei um pouco Naquele 7-6 Poxa! Com aquela expectativa Tava jogando bem Perdi Falei... Nossa! E agora? Ferrou! Não vou conseguir mais Mas aí eu lembrei disso Falei... Eu tô determinado Eu vou jogar meu tênis agressivo Não quero saber o que vai acontecer Eu foquei nisso E eu consegui impor Porque muitas vezes A gente pensa mas Não consegue, né? Mas eu consegui Veio a volta do seu Joguei muito bem E ganhei 6-1 e 6-4 Né? Terminei o terceiro set Quase... Fisgando a perna já Com o Tain Quase... Né? Mas foi muito... Foi muito legal Fiquei muito feliz O cara tá acelerando o carro Que é do nosso lado Que é do nosso lado Ficou empolgado Ficou empolgado Até o cara aqui do lado Ficou empolgado Com a vitória do Lemão Na 10 aqui Mas é isso daí Lemão É... Só pra gente finalizar aqui Que agora a gente vai fazer um desafiozinho já já Eu quero que você passe um pouquinho que você tá projetando pra... Lógico que esse ano a gente tá no cenário um pouco ruim com pandemia aí Provavelmente... Assim... Atualmente eu treino em Itajaí Eu moro em Balneário Que eu moro em Itajaí Na ADK Né? No clube Itamirim lá E... Pretendo continuar assim Treinando lá Né? Tô bem satisfeito Né? Tô bem feliz com a vida que eu tenho lá Com o treinamento E... Namorada tá lá É... Aprendendo a surfar O Dani surfou Tô bem tranquilo E... O Dani tá te ensinando o surfado? É... É... Mais ou menos Não, tô brincando O Dani surfou Eu tô... Eu... Ele tá tentando me encorajar Mas tá difícil E... Então... Os planos são esses Assim... Esperar... Ter um pouco mais de clareza, né? Um pouco mais de segurança Pra poder viajar, né? As coisas estarem um pouco mais estáveis E retomar o circuito, né? Eu tô com o ranking agora Um pouco baixo, né? Tentar... Vou ter que jogar os filters Pra tentar... Recuperar alguns pontos aí Pra... Pra tentar voltar aos Challenges, né? Eu tô praticamente um ano parado Fiquei em 2019 Desde julho de 2019 Eu tava lesionado Aí voltei... Ia voltar em janeiro de 2020 Joguei quatro torneios E acabou vindo a pandemia E perdi mais um ano todo, né? Praticamente Então... Essa é a ideia Não tem tomada Não tem começo Mas é isso daí Nós já estamos falando muito Já... Não sei nem se a galera chegou Até o final da entrevista É... Bom, gente... Dá uma força pra nós aí... Se inscreva no canal aí... Compartilhe pros... E eu vou agora... Desafiar o Lemão Toda entrevista nossa Vai ter um desafio Pra quem conhece ele Um das melhores direitos aí... Do... Do Brasil... Do circuito brasileiro Eu vou desafiar ele Vamos fazer um desafiozinho De... Direita invertida e direita Pra dentro aqui? Vamos... Aí tá na tua praia, né? Aí... Aí eu tô tranquilo... Já, já... Eu vou tá explicando pra vocês Como é que... Vai ser o desafio Vai ter uma pontuaçãozinha E vai valer o cacheguinho depois, hein, Lemão? Ah... É... 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 Tá... Pô... O canal se ensina a não fazer isso Já tá armado o desafio aqui Só explicar um pouquinho pra vocês A gente colocou cinco cones aqui Uma região de segurança Neutra Cada bolinha acertada nesse cone vale dois Colocamos um pouquinho mais do lado aqui Acertou nesse vale três E lá, por sugestão do Lemão Colocamos o pombo de ouro lá Que vale cinco quem acertar Aquela bolinha lá Lemão, tô otimista, não sei se não vai acertar Eu vou mirar lá Vai impressionar aqui Vai, vai Ela não acertou nenhuma Tudo dentro da margem de segurança Mas você vai acertar três cones Mas você vai acertar três cones Mas você vai acertar três cones Ó, soltei na mão do cara Vamos ver como é que ele vai jogar pra mim E aí 0 a 0. Primeira rodada. Primeira rodada sem gols. Primeiro tempo morno. Quem está ganhando é vocês. Eu sei que quem está perdendo é vocês que estão assistindo essa posta aqui. Agora vai, Felipe. Agora vai. Será? Vai. 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 Seguindo. hmenicacionais. pra acompanhar um pouquinho da rotina de treino dele, pra acompanhar os patrocinhos dele, pra acompanhar o circuito aí um pouquinho mais de perto. E, Lemão, não tem que precisar de nós também, irmão. Valeu, muito obrigado. Boa sorte aí pra vocês no canal. Que tenha muito sucesso. E vamos juntos, né? Vamos juntos. E aí, o Lemão daqui a um mês falou que vai querer uma revanche. Vou marcar uma revanche. Valeu tudo. Valeu tudo ou nada. Tudo ou nada. Beleza, galera? Um abraço. Valeu. Valeu.